Travação iniciada, a palavra. Boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma etapa do projeto Web Educação Sexual, que está no seu quarto ano de existência. E hoje nós vamos conversar sobre o seguinte tema, a promoção da saúde sexual de jovens e adolescentes da geração YZ nos espaços online. Agradecemos a presença de todos e de todas, todos os participantes, assim como todos os colaboradores desses projetos que estão aí por trás da tela, nos ajudando nessa organização. Temos hoje, como palestrante do nosso encontro, a professora doutora Graziella Raup Pereira. A Graziella é pesquisadora científica dos seguintes grupos, grupos de extensão, pesquisa e ensino, direitos humanos, cidadania e diversidade, grupo de pesquisa, formação de educadores e educação sexual e do sexo da UDESC, pertence também ao Laboratório de Educação Sexual Lab do Sexo do CEA de UDESC e do Núcleo Interdisciplinar de Educação, Sexualidade, Saúde e Cultura, MIESC da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Ela é doutora e pós-doutora em educação pela Universidade de Aveiro, Portugal, pedagoga pela Universidade do Estado de Santa Catarina e vice-presidente da AOSC, que é a Associação dos Orientadores Educacionais do Estado de Santa Catarina. Juntamente com ela, também teremos a participação da jovem Thais e Luiz, que tem 22 anos, é estudante do curso de fisioterapia da Universidade Federal de Santa Catarina e é ativista do movimento de luta contra a AIDS. Passamos agora a palavra para a nossa palestrante, doutora Graziella Raup. Com a palavra, Graziella. Muito obrigada, professora Graziella. Muito obrigada, todos os presentes. Não estamos ouvindo, professora Graziella. Graziella, tem legal microfone. Ainda não. O fone da Graziella está ligado. O fone da Graziella está ligado. Deixa eu só confirmar aqui, se tem algum problema aqui dentro, mas acho que não. Deixa eu trocar para cá, Graziella? Eu vou trocar, já que o dela não está funcionando, eu vou para o outro. Alô? Estão me ouvindo? Agora sim. Que bom que temos amigas parceiras que dão sempre um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Bom, como eu estava dizendo, é um prazer estar aqui com todos vocês. Agradeço a equipe organizadora que está também aqui nos ouvindo e nos dando suporte. Em especial, um agradecimento a Thaís e Luiz, que é essa jovem linda que já conheço há muito tempo. Então, como eu já disse há pouco, quando estávamos fazendo um treino, é uma emoção muito grande ter visto a crescer e saber que hoje ela está aqui. Um pouquinho nervosa, mas eu também estou, viu? Então, é tudo muito tranquilo, fica muito tranquila, porque isso aqui é um diálogo, é uma conversa. E realmente eu fico emocionada quando a gente vê fruto de um pouquinho do nosso trabalho se realizando. Como a gente viu, hoje ela é uma aluna da UFSC, está ali fazendo a maior propaganda aqui da UFSC. Aluna de fisioterapia, com muito custo, mas com muito orgulho, muito trabalho. Então, é um prazer te receber aqui hoje. Como a professora Gabriela disse, a promoção da saúde sexual dos jovens e adolescentes dessa geração Y e Z nos espaços online. Eu quero dizer que as nossas últimas webinars foram justamente sobre essa geração, essas gerações. E fazendo um clareamento dessas gerações, só para quem não sabe, a geração Y vai compreender de 1985 a 1999. Então, ou seja, é aquela geração dos 17 aos 31 anos. E a geração Z é de 2000 até hoje. Então, a geração que está na faixa etária dos 16 anos. E por que abordarmos essas gerações hoje aqui, falando da promoção da saúde sexual desse jovem? Bom, essa é uma população exatamente dos 15 aos 24 anos hoje no Brasil. É a população, falando aqui do Brasil, sabemos que temos parceiros de Portugal e de outros lugares. Mas trazendo um pouquinho dessa realidade, nós sabemos... Eu vou pedir desculpas porque eu estou com um acesso de tosse, então de vez em quando vou interromper nesse sentido. Essa é uma geração que o Ministério da Saúde alerta para o índice 40% de aumento nos últimos anos do acréscimo das infecções contraídas do HIV. Ou seja, é uma população que está super vulnerável. E por que será? E aí a gente traz essa webinar no sentido de abordar... Por favor, pode passar a professora Dilma. Abordar a promoção da saúde sexual nos espaços online. Ou seja, acreditamos que os espaços online é uma oportunidade dos nossos alunos, dos nossos jovens, poderem se apropriar para além dessa informação, espaços credíveis de conhecimento, se apropriarem dessas informações e poderem, juntamente com os demais colegas, poderem, para além de ter essa informação, esse conhecimento, poderem estar também formando outras pessoas. Nós sabemos que a tecnologia é uma das formas mais procuradas e utilizadas nessas gerações. Então, fazer com que ela seja a favor dessa promoção da saúde sexual desses jovens. Também sabemos que existe uma lacuna, uma ausência de iniciativas pedagógicas nessa área voltadas para esse assunto. Ou seja, a educação sexual, a sexualidade nas instituições de ensino, muitas vezes deixam a desejar, por mais que nós tenhamos projetos, várias iniciativas, que realmente levantam e levam diversas oportunidades nesse tema. Eu estou realmente afogada. Pode passar aquela água para mim? Vou pedir desculpas. O treino já foi assim e acredito que vai ser assim, infelizmente. Então, que essa ausência dessa temática, dessas discussões nos espaços educacionais, elas vêm dificultar muitas vezes a promoção dessa saúde. Pode passar, por favor. Um outro objetivo que nós trazemos também é proporcionar aos jovens um espaço de diálogo. Onde que nós podemos encontrar esse espaço? Para além dessa informação, construir esse conhecimento sobre as doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS. E também levar esse jovem à reflexão sobre a diversidade de informações que encontramos, porque não é difícil. Qualquer um abre um Google e faz a sua busca, porém esses espaços nem sempre são os melhores e não são centros credíveis dessa informação. Então, é importante ter um critério na escolha desses lugares. Também problematizar, essa é a ideia que a gente possa ver aqui durante essa webinar, a inveracidade de que ninguém mais morre de AIDS hoje, mas sim que é uma doença grave que ainda mata. E para todos aqueles que possam estar nos ouvindo ou que vão nos assistir futuramente, soropositivos, a essas pessoas cabe dizer que realmente a qualidade dos antirretrovirais deu sim uma qualidade de vida. E que aqui são todos acolhidos, porque é muito importante que o professor tenha esse acolhimento. Depois nós vamos ter a fala da Thais e Luiz, que vai nos dizer isso, vai nos respaldar nesse sentido. Então, é importante saber que todos temos um caminho pela frente e a importância é nós trilharmos sempre com segurança, conhecimento, amadurecimento, autonomia, responsabilidade. E por que educação intencional nas instituições de ensino? Bom, esse questionamento que trago para que todos nós possamos pensar é no sentido de por que não educação sexual? Por que não abordarmos um tema que é tão importante desde quando nós nascemos até o nosso último suspiro? Hoje nos mostra que quanto menos educação sexual, quanto menos falarmos da sexualidade, quanto menos abordarmos essas temáticas, menores, maiores serão os problemas instituídos por esses jovens, porque eles não sentem aquele lugar apropriado. Bom, se a minha família não fala, sabemos que a família é a primeira educadora sexual, porém, isso nem sempre acontece, ou na maioria das vezes nunca acontece. Então, se a família que é a primeira educadora sexual não faz a sua parte, ela delega à escola, às instituições de ensino, que a escola faça esse aprendizado, que a escola trabalhe esse conteúdo, que a escola aborde. Por um outro lado, também não faz com que a escola trabalhe pelo receio do quê? De nós abordarmos ou não a questão da sexualidade vista como sexo. E durante as minhas pesquisas, todos os projetos que desenvolvi até hoje, a grande dificuldade da inserção da educação sexual nas instituições de ensino está voltada com a questão da falta de conhecimento, de entendimento, de esclarecimento do que é sexo e sexualidade. Eu recentemente fui dar uma palestra agora, foi uma palestra, não foi para os jovens, mas foi para os jovens adultos, senhores da faculdade da maturidade, realmente há toda aquela confusão, mas também tínhamos um grupo de jovens, junto com esse grupo, e a confusão era a mesma. Então, se nós não vamos falar de sexualidade, sexualidade é sexo? Não. Sexualidade é uma pequena parte que está dentro, o sexo é uma pequena parte que está dentro, que faz parte da sexualidade, né? Sexualidade é o todo. Sexualidade é o que envolve o ser humano, sexualidade são os cheiros, os gostos, os contatos, sejam com objetos, com pessoas, com tudo que nos permeia. E essa dificuldade faz com que nós tenhamos. E cada vez mais os índices, os dados têm nos mostrado, principalmente na área da promoção da saúde sexual, principalmente. Mas educação sexual é só promoção da saúde? Não, de forma alguma. Nós trabalhamos diversos temas nessa área, e todos os temas são muito importantes. Porém, nós hoje aqui temos uma população de 15 aos 24 anos, de acordo com a OMS, que tem acrescido e muito, né? Tem se infectado em muito nesses últimos anos. Pode passar, por favor. Os jovens têm inúmeras possibilidades de acesso à informação. Acho que isso já até, acabei já falando, né? Por meio da internet. Mas necessitam estabelecer critérios de escolha para concretizar essa busca. Então, acreditamos que o professor, no seu papel de educador, né? De conhecedor do conhecimento, de busca, de procura, de incentivo, de motivação a esse aluno pelo conhecimento, ele deve proporcionar esses espaços online, fidedignos, né? Credíveis, de conhecimento mesmo, onde os alunos podem estar pesquisando, podem estar se interando e interagindo. Bom, nós vamos mostrar logo a seguir diversos espaços que propiciam isso. Então, como é que nós, professores, podemos fazer isso? De que forma nós podemos propiciar, seja em qualquer aula, em qualquer disciplina. Hoje, aqui no Brasil, nós não temos uma lei. Como temos em Portugal, como temos na Espanha, como temos na Argentina e em outros espaços. Nós temos hoje os PCNs, né? Os Parâmetros Curriculares Nacionais, que vão trabalhar de forma transversal a educação sexual, perpassando por todas as disciplinas. Como é que nós podemos inserir esses sites que vão buscar motivar o aluno a ter conhecimento sobre determinadas áreas? E tem mais, um grande espaço de discussão utilizado por muitos jovens, né? Não só, esses dias eu estava ouvindo uma matéria, eu acho que até foi a última, webinar, nossa, aqui, onde eu não me lembro o nome da professora, que ela dizia, bom, nos nossos espaços em casa, não temos só os jovens utilizando, estando no Facebook, né? Num iPad, ou em outras tecnologias. Tem os nossos jovens, né? Os nossos filhos, nós mesmo, né? E os nossos pais, enfim. Nós temos isso, hoje nós temos gerações e gerações utilizando as tecnologias. Então, é preciso que se configure, né? Uma ação que proporcione o conhecimento sério, baseado em dados científicos, visando sempre a prevenção quanto à cura das doenças sexualmente transmissíveis. Tá difícil aqui, mas vamos continuar. Pode passar, por favor. Bom, vale recordar o que é o OMS, né? A Organização Mundial da Saúde, ela nos fala o que é essa promoção, o que é essa saúde sexual, né? É aquele estado de bem-estar físico, emocional, mental, social, relacionado com a sexualidade. Então, e não apenas com a ausência da doença. Então, a saúde sexual, ela requer uma atitude positiva face à sexualidade e ao relacionamento sexual. Bem como a possibilidade de ter prazer, experiências sexuais, seguras, livres de coerção, discriminação e violência. É muito importante. Então, para que nós possamos ter isso, todas as pessoas, elas devem ser o quê? Respeitadas, protegidas, né? E todos esses direitos sexuais realizados. Por favor. Aqui também, respaldado pela abordagem sócio-histórico-cultural e compreendendo, né? As instituições de ensino como um óculos, né? Favorável da educação, porque segundo os jovens, né? O professor é aquele que realmente transmite a formação, interage com a interação, socializa esse conhecimento. Mais do que nunca é de se investir nas questões da educação sexual intencional. Portanto, é preciso estratégias pedagógicas apropriadas visando essa formação continuada do professor. Nós não podemos mais estagnar. Quer dizer, nunca se pôde, na verdade, né? Na educação nós temos um trabalho constante de formação e de conhecimento, de formação tanto inicial como continuada. Cabe ressaltar aqui, eu acho que é importante dizermos que a UDESC é uma das poucas universidades, ou se não a única aqui no Brasil. E também desconheço em Portugal, temos aqui várias da organização que estão aqui nos ouvindo, que também poderão até colocar para conhecimento, eu gostaria mesmo de saber. Nas minhas pesquisas eu não encontrei. Em cursos de licenciatura, nós temos aqui a pedagogia na educação à distância, temos a pedagogia presencial, ambas com disciplinas obrigatórias com a temática da sexualidade e da educação sexual. E isso pouco se vê, então é um ganho, né? Nossos alunos aqui da UDESC é um ganho eles terem essa formação. Eu já tive na minha formação, há não sei quantos anos atrás, me lembro, mas acho que foi em 2000, em 99, 2000, eu tinha disciplina obrigatória de educação sexual. Então é importante a gente perceber que é necessário ter essa informação, que os nossos professores aqui formados, eles estão indo, eles estão recebendo essa formação inicial e essa formação continuada, porque os projetos de extensão e os demais projetos que existem na formação do professor, eles estão sendo, eles recebem, né? Estão sendo investidos sempre nessa necessidade, acreditando que é preciso sim, é preciso haver investimento sempre. E o professor, ele precisa se sentir como uma pessoa que necessita dessa busca, dessa formação, para que possa sempre se apropriar desses novos conhecimentos, dessas novas tecnologias, que propiciam essa promoção dessa saúde sexual, falando aqui nessa temática de hoje. E quando falamos de comportamento, comportamentos sexuais, também fica importante, né? Nós também deixarmos aqui claro, comportamentos sexuais de risco, é importante deixar claro que não existem mais os grupos de risco que temos hoje, né? Porque todos nós fazemos parte de um grupo de risco, não é isso, Thais? Então, nós temos hoje comportamentos sexuais de risco, né? Esses comportamentos sexuais de risco, vale ressaltar que em termos gerais, é um comportamento de risco, são aqueles que estão relacionados às atividades, né? Que podem comprometer a saúde o quê? Física, psicológica, cognitiva e o bem-estar social do indivíduo. Então, é muito importante que isso esteja claro. Então, não temos mais os grupos de risco, mas todos nós corremos, né? E podemos ter e temos comportamentos de risco. Por outras palavras, define-se, né? Que comportamentos de risco, de educação sexual, de comportamento sexual de risco, né? Como sendo aquele comportamento resultante do contato entre duas pessoas com comitantes, né? Ou mais, cuja prática não usa, não tem, né? A prática de utilizar o preservativo. Então, acredito, e diante de todos os estudos e pesquisas, a gente sabe que esse jovem, ele possui essa informação, que para se prevenir, ele precisa usar o preservativo. Não só do HIV-A, como dizem, mais doenças sexualmente transmissíveis. Porém, acaba na hora H, como eles dizem, na hora do bem bom, aquilo acaba não acontecendo. E esse acabar não acontecendo, não utilizando esse preservativo, faz com que despertamos, né? Essa atenção de que forma, mas aonde que nós estamos pecando, de que forma nós vamos fazer com que esse jovem perceba que para além dessa informação, ele precisa estar responsável, né? Ser responsável pelos seus atos, pelas suas atitudes. De que forma nós, eu gostaria muito de ouvir, se eu pudesse ouvir cada um de vocês, né? E a gente ver, e depois nós vamos conseguir ouvir a Thais, que vai falar, e nessa visão desse jovem, a gente poder, quem sabe, levar para a nossa prática o que ela nos diz, né? O que ela traz, o que é importante, de que forma ela consegue, foi motivada e foi... E foi capturada, digamos assim, acolhida, né? Para essa área tão importante e que faz com que ela não tenha comportamentos de risco. Assim eu espero, né, Thais? Sim. É, sim, é isso mesmo. Ela é uma grande ativista nessa luta. Por favor. Nós vimos nas duas últimas webinárias, para quem pôde participar, né? Com a pesquisadora Kelly... Não, não, desculpa. No... Na parte 1, né, de 2006 do projeto, nós tivemos uma das falas, foi sobre as questões éticas na prevenção e proteção do HIV-Sida. Novos problemas, novas soluções, que foi com a pesquisadora Kelly Portolan. E ela falou justamente dessas metodologias que têm vindo a ser implementadas, né? Com resultados bastante positivos. Então, o Ministério da Saúde, aqui no Brasil, ele está investindo na formação pelos pares, né? Implementada pelos Centros de Aconselhamento e Orientação dos Jovens. Depois a Thais também, ela vai fazer essa abordagem, porque como ela faz parte, então ela vai trazer isso para nós, para poder falar um pouquinho mais. Então, essa formação, né, entre pares, tem sido uma das grandes oportunidades e mudanças e realizações. Então, não basta nós, enquanto professores, também passarmos essa informação. Então, para além de nós, professores, nós precisamos saber que existem outras possibilidades. A nós, ao interagirmos com os nossos alunos, né, ou mesmo com os nossos pares como professores, como multiplicadores de saberes, nós estaremos agregando. Então, imaginem nós, numa escola, estou eu aqui pensando alto, né? Vamos dar uma formação, chamamos pessoas capacitadas. O ideal seria que o professor estivesse capacitado, mas se ele não estiver, né, que chame pessoas capacitadas, que falem para os seus alunos num trabalho. Não de um dia, mas um trabalho, né, mais consistente. E isso seria, digamos assim, para mim, né, o melhor e o que seria mais indicado, é um projeto, pelo menos anual, que se desenvolva na escola. Um grupo de jovens vai receber essa formação. Imaginem esses jovens dando formação para as demais salas de aula. Já pararam para pensar? Então, olha a proximidade de um jovem com o outro, ou, né, uns três jovens de cada turma, numa formação, e depois passarem para a sua turma. Talvez pela proximidade desses jovens, talvez ajude. Então, me surgiu aqui agora, não planejei isso, mas no sentido de a gente passar, né, dessa formação de pares, de jovens na nossa escola receberem essa formação e estarem passando para isso. Depois a Thais também pode me dizer se isso é viável. E, por favor, a próxima. Então, mais do que nunca é imprescindível, né, a gente escutar atentamente os nossos alunos, esses jovens, né, eles dar a conhecer as possibilidades que existem, os caminhos que podem ser trilhados, né, caminhos trilhados com o futuro, informando se cabe a cada um escolher. Eu não vejo uma outra saída para além de dar essa formação, essa informação e dizer a única escolha, quem pode fazer é isso, não é? Então, você tem que ter responsabilidade, conhecimento, para poder seguir o melhor caminho. Sabe aquilo que a gente diz para os nossos filhos? Muita luz, eu pelo menos digo para os meus, né, muita luz, principalmente em datas, alguma coisa especial, enfim. Eu estou sempre dizendo, muita luz, que tu escolha sempre os melhores caminhos, que tu tenha essa responsabilidade nas suas atitudes, porque tu já és um jovem, os meus já são um pouquinho mais velhos, saindo dessa faixa etária, 26, 29, mas são jovens, né. Então, é preciso colocar essa responsabilidade na mão dos nossos alunos, mas eles precisam saber o correto, né, como usar um preservativo, qual é a forma de se usar. Eu até iria abordar um pouquinho desse assunto aqui, porque a gente acaba falando muitas vezes e não mostramos, né, na prática mesmo, como que se coloca um preservativo. Ah, mas todo mundo sabe. Não. Infelizmente, nem todo mundo sabe. Eu dei uma formação uma vez na Universidade de Coimbra, morei quase oito anos em Portugal, na Universidade de Coimbra, num projeto pelo Ministério da Saúde. E aqui ele estava lotado de jovens, lotado de jovens, dos mais diversos cursos que existem naquela universidade. E pelas tantas, eu estava dando a formação justamente, né, sobre esse assunto, e chamei um rapaz e uma rapariga, como bem dizem aí em Portugal, para colocarem o preservativo num pênis de borracha. E tinha lá um rapaz muito lindo, muito bonito, muito conversador, muito carismático. E ele logo quis ir. No que ele foi, ele esticou a camisinha, o preservativo, bem esticadinho. Vocês estão imaginando a cena? Bem esticadinho, bem esticadinho, mas até o final, bem esticadinho. Ele não deixou o quê? Ele não deixou o espaço, né, para o esperma. Ao não deixar o espaço para o esperma, aquilo estoura. Quando ele fez isso, o grupo mesmo, sei lá quantos, assim, uns seis, sete, dez, pessoas disseram, não, não é assim. Aí foram lá, mais gente ajudá-lo e mostraram como foi. E para dizer o quê? Esse aluno era, poderia ser de lá e como tem aqui no Brasil, só me recordei disso agora, né, esse com todos os vários jovens, ele era da quinta fase, quinto ano do direito. Imaginem, né, a gente vai imaginar, nossa, um jovem mais velho já tem, já teria que ter um conhecimento, como que estaria. Não, infelizmente é assim. E assim nós não temos o nosso jovem, nós temos professores que não sabem, nós temos gestores que não sabem, nós temos de tudo um pouco, por esse Brasil, por esse mundo afora. e é preciso, assim, parar e falar, bom, não é assim. Porque nós estamos lidando com vidas. E essa responsabilidade, essa escolha desse caminho, ela precisa ser muito consciente e com conhecimento. Por favor, o próximo. Então, dizer aqui que é necessário, enquanto educadores, né, criarmos pontos estratégicos de promoção da saúde sexual, que foi o que eu falei há pouco, da saúde sexual e da saúde reprodutiva, visto que os jovens continuam, sim, com aquela população de alta infecção pelo HIV, de alta gravidez não planejada, aquela que não foi planejada, né, antigamente se dizia gravidez indesejada, hoje nós não utilizamos mais esse termo, porém, ainda é visto em muitos lugares, mas aquela gravidez que não foi planejada, acho que é um nome muito adequado e que eu gosto bastante de ouvir, não foi planejado. Como, por exemplo, né, os espaços online que propiciam, e aí vou mostrar para vocês alguns dos sites que nós escolhemos, claro que tem muito mais, eu conversei com alguns pesquisadores da área, de Portugal, daqui de Moçambique, é que me sugeriram alguns sites, muitos desses eu já conhecia, alguns para mim foi novidade, e fiquei bem feliz de saber. Então, por favor, pode passar. Então, esse aqui tem ali a Thaís participando, né, jovens ativistas se reuniram em Brasília, isso faz parte de um curso, de um programa, são jovens brasileiros a se tornarem protagonistas, ela está ali de camisa preta, logo no início ali, a terceira fileira, direita. Então, é de fortalecer a sociedade civil nessa resposta. A formação é fruto de uma parceria com departamento, com diversos departamentos, como o Ministério da Saúde, a Unaids, a Unesco, a Unicef, então, que faz desenvolver que esses jovens, pela educação pelos pares, né, pela formação por pares, eles vão desenvolver, então, eles recebem o curso, a formação, a capacitação, e depois vão, né, pelo Brasil, se multiplicando, multiplicando esse conhecimento. Por favor, o próximo. O Crown Out Aids é um projeto colaborativo, esse eu não conhecia, online, com o objetivo de desenvolver novas maneiras para a Unaids, né, o braço das Nações Unidas no combate ao HIV, e ele vai trazer, de que forma, né, ferramentas online para esse trabalho. Então, ele disponibiliza várias ferramentas que podem ajudar os jovens a se unirem, né, e a lutarem, né, por essa massificar em estratégias de combate ao HIV AIDS. Então, nesse site, que é no Facebook, né, a gente tem vários acessos. Tem o anterior, o próximo, pode passar, por favor. Deixa eu ver se era. Mas ele tem, tanto no site, como ele tem também no Facebook, de fácil acesso. Eu quero dizer para vocês todos, que depois eu vou disponibilizar na página, eu realmente não consegui fazê-lo isso antes, há tempo, mas vou disponibilizar na página todos esses sites, para que depois vocês possam com facilidade acessar, manusear, e conhecerem bem esses sites, né, para poder oferecer para os jovens, para poder conhecer, para poder ajudar quem vocês acham pertinente, para trabalhar nas suas escolas. Bom, esse é um outro, é o Portal da Juventude, é do governo português, trabalha com a saúde e sexualidade juvenil, então, quero agradecer a Marta Reis, que indicou esses sites, também indicou outros, né, como vocês podem ver, ali tem a linha da sexualidade, então, pode buscar por isso. Pode passar, por favor, nós temos um tempo corridinho. Temos o projeto Web Educação Sexual, desse que vocês fazem parte, todos partem, é um projeto que você pode encontrar todas as webinars desses quatro anos, né, de existência do projeto. Tem também, além do site, ele tem no Facebook, então, de fácil acesso, fácil participação, constantemente, a professora Dilma está colocando lá mensagens atuais, né, mensagens que fornecem essa informação ao seu jovem. Pode passar, também pode interagir por mensagem privada. Também não poderia deixar de citar o Laboratório de Educação Sexual, nosso laboratório aqui da UDESC, que tem como líder a professora Vera Marques, que está aqui conosco. É um espaço no Facebook, que constantemente também recebe publicações e posta publicações atualizadas, para esse jovem se sentir mais empoderado, né, ter maiores conhecimentos. Pode passar, por favor. Também o jovem, naquele ali, ele pode entrar em contato, como muitos jovens, né, nos procuram aqui no laboratório, para uma ajuda, então, pode entrar em contato, porque se nós não pudermos ajudar, nós encaminhamos. Também temos o blog Saúde, é um blog do Ministério da Saúde do Governo Português. Ele oferece cursos, eventos, médicos, né, promoção da saúde, perguntas e respostas, então, é outra oportunidade também que foi estado pela professora Marta Reis. Por favor. Nós temos a Rede Nacional de Jovens, né, muito importante, jovens convivendo com HIV AIDS. Desculpa mais uma vez. Para aqueles, né, jovens que são soropositivos, já estão infectados, então, é um espaço de acolhimento, onde eles podem entrar em contato, seja por mensagem privada, seja vendo as orientações que o site proporciona, né, então, é uma rede de jovens convivendo com o HIV. Pode passar. Para além do Facebook, ele também oferece o site, na rede, né. Temos também esse, o reagente da sociedade, não, esse aqui não é, é outro, deixa eu ver. São jovens na rede, também é do Brasil. Então, é um site que proporciona, né, nessa rede de jovens de formação do projeto Viva Melhor Sabendo Jovem. Então, por exemplo, aqui nós temos, né, fiz o exame e deu positivo. E agora? Então, ele vai auxiliar todas essas pessoas, né, que estão soropositivas, que estão sem esclarecimento, que precisam serem acolhidos. Por favor. A Sociedade Portuguesa de Sexologia também é um outro site muito importante. Por favor, vamos passar em função da hora, né. Eu agora só vou mostrar. Então, temos aqui da Direção-Geral de Saúde, Portugal. Passou ali um muito importante, que é da APF, né, Associação do Planeamento Familiar. Já consultei, já utilizei vários materiais daí. Então, é um site importantíssimo, português, que todos nós podemos utilizar. Temos também de Moçambique, né, esse aqui da Pesquisa e Extensão da Universidade Pedagógica de Montpellier, que também tem informações diárias muito interessantes para o pessoal moçambicano e outros demais. E também temos aqui um Facebook, uma página do NUET, que também é um espaço que acolhe esse pessoal, uma comunicação para a saúde, com diversas rádios, né, e telefones de contato. Então, é isso. Eu gostaria de dizer que esses sites, né, vão ser disponibilizados depois. Mas agora eu gostaria muito de ouvir a participação da Thaís. Não sei o que aconteceu. O que aconteceu com a Thaís? Será que a Thaís caiu? Thaís? Ela está na sala. Só ligar a Uelica. Achar a florzinha azul lá no rodapé, Thaís. Thaís, lá embaixo. A florzinha. Deixa uma só. Thaís? Vamos só ver o que que houve. Está me ouvindo, Thaís? 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 Ela continua na sala. Professora Dilma? Sim, sim. Continua na sala. O microfone dela está ativo. A hora de canta ativa. Nada que impeça. Ela deve ter perdido a florzinha azul lá. No rodapé. Você está ouvindo agora? O microfone aqui está funcionando? Não. Estou escutando pelo da Grazi. Pois é. Esse microfone aqui não se controlou. Ele está ligado. Thaís? Vamos ver se a gente consegue. Agora ela caiu. Agora ela caiu. Eu acho que ela não está na sala. Deixa eu voltar aqui. Ela caiu agora. Eu acho que eu não estou como organizadora agora. Porque o chat não está me aparecendo. Está sim, gata. Estás como organizadora. Deixa eu voltar aqui para ver se ela entrar de novo. Para eu colocá-la. Ah, por favor. Enquanto a gente aguarda, né? A volta da Thaís. Nós temos aqui algumas questões que estão sendo colocadas. Me aproveito também para pedir para que coloquem mais questões. Se queiram esclarecer. Temos a oportunidade de termos uma jovem. Espero que ela volte logo a seguir. Está muito interessante a fala dela. Eu penso que é muito importante que nós possamos ouvir o outro lado. Mas enquanto educadores, pesquisadores nessa área, também gostaria que contribuíssem, se veem, né? Se vocês profissionais percebem alguma forma de contribuir com esses jovens, com essa população tão vulnerável. E de que forma poderia ser? Concordam com essa possibilidade, com essa formação de pares? É o que tem suscitado hoje, né? O que tem trazido melhores resultados. Com os espaços online, vocês vão ouvir a fala da Thaís, que vai dar um respaldo nesse sentido. De como realmente esses espaços online é uma grande oportunidade para os jovens, né? Onde eles estão, onde eles interagem. E realmente, né? Novas estratégias, nós estamos sempre pensando e trabalhando com isso. Quero dizer que na minha tese de doutoramento, e aí falando um pouquinho já da Thaís, né? Por mais que ela não esteja aqui agora nesse momento, mas vai voltar. Eu a conheço desde muito tempo, né? Desde pequena. Onde nós trabalhamos, não convivemos juntas. Eu como coordenadora pedagógica e a Thaís como moradora dia de uma casa de acolhimento aqui no sul do Brasil. E tive a oportunidade de conhecê-la mais. Fez parte de alguns estudos meus. E vê-la, né? Com esse crescimento, com essa... Seguindo, né? Aluna de fisioterapia, como eu disse. Pra mim é muito importante, é muito emocionante. Eu vejo assim como uma grande conquista. E digo isso sempre pra ela. Que ela é uma guerreira. Uma guerreira que tem conquistado e tem ajudado, principalmente, muitos jovens na sua faixa etária. Então, durante o meu doutorado, como coordenadora pedagógica no Larrecanto do Carinho, certo dia, duas crianças, né? Dos 10, 11 anos de idade, era a quinta série, chegaram e me disseram, Tia Grazi, a AIDS é como um balão. E fizeram o mesmo com a mãozinha. A professora diz que a AIDS é como um balão. Que cresce, estoura e a pessoa morre. Sendo essa escola vizinha, né? Dessa casa de acolhimento aqui no sul do Brasil, em Florianópolis. As professoras, os gestores, todos têm conhecimento de que essas crianças que ali estavam eram soropositivas. Então, hoje a lei garante o sigilo pra que ninguém precise saber, né? Da soropositividade de ninguém. Porém, por ser um lar de acolhimento muito próximo, então essas pessoas sabiam que essas crianças eram. Bom, era uma professora de ciências. E eu fiquei imaginando, essa foi a minha pesquisa, né? Um doutorado. Se a professora de ciências diz que a AIDS é como um balão, que cresce, estoura e a pessoa morre, o que dirão os demais professores? E fui fazer essa pesquisa em Portugal, onde eu investiguei 400 sujeitos lá. Sendo desses 400 sujeitos, 200 alunos universitários, informação para professor, no curso de licenciatura básica, né? Educação básica, que é igual a nossa pedagogia aqui no Brasil. E outros 200 professores, desde educadores de infância, como eles chamam, até o secundário. Da mesma forma foi feito no Brasil. Então, aqui no Sul, investiguei 400 sujeitos, 200 alunos universitários do curso de pedagogia, e 200 de 10 escolas, professores desde educação infantil até o ensino médio. E o que que me apareceu? O que que eu fui investigar? Eu fui investigar quais eram as atitudes e os conhecimentos desses professores e alunos para a informação de professor. E o que que me apareceu? Que o Brasil, a amostra brasileira, detinha 50% de conhecimento. E a amostra portuguesa, 49%. É muito pouco. Então, ao trabalharmos com alunos soropositivos, ou mesmo alunos, né? Ou demais alunos, para passar essa informação, esses professores investigados e esses alunos em formação, deu 50% de conhecimento. E não tenho dúvida que chegou a 50%, porque foi investigado aos alunos aqui da Universidade do Estado de Santa Catarina, que recebem essa formação no seu currículo. Eu, sinceramente, pelos dados analisados, eu não tenho dúvida disso. Mas, mesmo assim, ainda continua sendo o quê? Muito pouco. Pouco ainda se fala na promoção da saúde sexual. Pouco ainda se fala nesses espaços, né? De ensino. E, sinceramente, alguma coisa precisa ser feita. E, depois, investiguei, fiz o doutorado, ele trouxe um programa de intervenção de apoio psicopedagógico a crianças foram positivos, ao final, porque eu investiguei uma criança de Portugal e uma criança do Brasil, também foram o segundo estudo do doutorado. E, depois, veio as outras pesquisas de pós-doutorado, onde eu fui aumentando essa oportunidade desses espaços, né, onlines, de formação através da educação à distância, através do mundo, através de outras ferramentas, onde eu poderia dar formação para diversos lugares, como eu fiz com diversos países. Então, amostras de diversos países. E, cada vez mais, fui apropriando de que essa falta de conhecimento, ela persiste, né? E que algo precisaria ser feito. E o que eu pude perceber é que, através da educação à distância, eu conseguia alcançar mais e mais espaços mais longe, né? Onde não poderia nunca chegar, ou, entre aspas, né? Muito difícil de chegar, eu conseguia alcançar, junto com a minha equipe, em diversos espaços onde seria inimaginável. Então, a formação, ela foi se estendendo e foi isso que eu fui acrescendo, nesse sentido. A Thaís já voltou? Não, estou aqui acompanhando, professora Graça, até agora não. Poxa, que pena. Eu vou fazer aqui só uma ligaçãozinha. Não, estou te ouvindo pelo microfone da Graça. Vou tirar o meu som para ligar uma coisinha para ela, tá? Tirei? Dilma? Sra. Dilma, está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Era para parar de partilhar a tua tela, o teu ecrã. Não, mas não tem problema, por causa dessa janela aqui do lado, né? Se o pessoal já... Não, eu estou só aqui aguardando a entrada da Thaís, mas o pessoal já está acostumado com essa janelinha aqui da ferramenta. Não tem... Não, eu estou só aqui. 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 na parte do chat, mas eu clico e não abre nem o chat, nem as perguntas. É que ela entrou no meu computador, Dilma, ali, com a minha entrada, entende? Eu mudei. Então, tem que ser que dar como organizador ou para mim. Não, não tem problema. Ah, mas não é pelo nome, é por nome. Mas eu vou botar como organizador. Mas eu vou botar como organizador aqui também. Então, foi isso, a troca de computador, exato. Bom, infelizmente, eu não sei o que houve, né? Nós fizemos, né? Nós fizemos ainda há pouco uma fala e gostaria, então, de rapidamente dizer que a Thais, né? Do que ela nos colocou há pouco, né? A professora Gabriela e a professora Dilma, que estiveram juntas e ouviram, ela disse que o principal desses sites é o acolhimento. Então, tem espaços, né? Onlines, onde a pessoa soropositiva, ela precisa ser acolhida. No desespero, ela precisa de alguém que o acolha. E no acolhimento, ela cita como uma principal ferramenta um espaço que existe no Facebook, que ela disse que é secreto, as pessoas não têm conhecimento, são grupos fechados, onde as pessoas entram em contato, né? Por mensagem inbox e ali são recebidas. Sejam soropositivas ou não, mas principalmente as pessoas. As não soropositivas, elas também são acolhidas porque elas estão cheias de dúvida. E na dúvida, pela suspeita, de estar ou não estar, então elas são acolhidas ali. Então, como sugestão, né? Quem tiver essa possibilidade, quem tiver curiosidade de conhecer, ou realmente a necessidade, não só de conhecer, por ser uma coisa resguardada, né? A necessidade de estar sendo acolhida. Então, saibam que existem grupos, tanto no Facebook, quanto no WhatsApp. E ela pediu que dessem o seu e-mail, que é thaiseluis, arroba. gmail.com Também vai estar na página, se já não está, ela vai estar na página. Então, que entrem em contato com ela, mandem um e-mail. Também pelo Facebook, podem entrar em contato. Thaisi com H, tá, gente? Thaisi com H, T-H-A-I-S-E, Luiz, L-U-I-Z, no Facebook. Para além disso, ela fez... Só um minutinho, professora. Para além disso, ela também colocou como aquele site da rede Jovens Convivendo com HIV, que também tem lá para tirar várias dúvidas. E bem como os outros espaços que tem para se tirar, para se colher informações. Porque sempre que tem perguntas e respostas, tire suas dúvidas, entre em contato por mensagem privada. Então, o Facebook, ela vê como a melhor ferramenta do jovem se interagir. Realmente, não é muito difícil de percebermos que o Facebook é uma grande ferramenta e que aproxima esses jovens. Então, entrem em contato para também saberem mais. Ela ia falar dos seus projetos, da participação, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou passar então para as perguntas. Lamento muito a não participação dela, não sei o que ouro, provavelmente caiu a internet. Infelizmente, a gente corre esses riscos. Mas passo para as perguntas. Professora Gabriela. O que dá para ouvir, diz assim, o relato da professora Gabriela, que trocado por 2019, me fez lembrar que aprendi em um dos testes de DSP-IADES, e só aprendi com 25 anos, como utilizar a cabezinha de forma correta no sexo oral, por exemplo. E assim, nas minhas aulas com meus alunos, hoje com meus 29 anos, sinto que a promoção da saúde realmente ainda é confusa. Os alunos acham estranho a utilização de cabezinha e de outros métodos. Achei bem interessante a sua abordagem. Muito obrigada. Eu queria dizer, que a pergunta foi feita à professora Gabriela, que nós estamos com computadores trocados. Então, eu apareço como Gabriela de Carvalho, mas é a minha amiga aqui do lado. E eu sou a Graziella Raup. Só para ficar claro, que nós trocamos. A professora Gabriela não está a ouvir. Não se importa mudar o microfone, por favor. É uma carência de professores, de procurar os assuntos e se unirem. E realmente, no ambiente acadêmico, não tive na grade curricular conteúdo desse tipo. Os professores que procurei sobre diversas temáticas me auxiliaram para encontrar locais e leituras para que pudesse sanar, de certa forma, minhas inquietações. Ainda bem que tive professores que fizeram a diferença na minha vida profissional e pessoal. Então, pessoal, a importância do profissional, né? Tanto no profissional como no pessoal, relativamente à promoção da saúde sexual. É fundamental, como a gente pôde ver. E essa participação, eu acredito que toda a equipe, na verdade todos, né? Eu vejo assim, a escola como a segunda educadora sexual, a primeira sempre é a família, e a família acaba delegando à escola, ela precisa desenvolver um trabalho, né? Que eu costumo dizer que é um tripé, que eu falei há pouco, né? A importância desse profissional se conhecer. Então, a formação com os professores, educadores, gestores da escola. Depois, as famílias, a comunidade e, por fim, os seus alunos. Para o professor ser um educador sexual, porque querendo ou não, né? Como diz a querida professora Sônia Mello, nossa mestre aqui na UDESC, né? Trinta anos aí de caminhada, mais de trinta anos de caminhada do grupo EduSex. Ela vai dizer se nós, querendo ou não, nós somos todos educadores sexuais uns dos outros. Porque somos todos seres sexuados, né? Eu não tenho como sair de nenhum espaço e deixar a minha sexualidade em algum lugar. Onde eu vou, a minha sexualidade vai junto. Então, ao mesmo tempo que, enquanto professora, eu fecho os meus olhos, faço o que não vejo. Inclusive, numa palestra que nós tivemos recentemente, no início dessa semana, aqui na UDESC, da Associação dos Orientadores, né? 24º Seminário dos Orientadores Educacionais do Estado de Santa Catarina. Nós tivemos uma fala de professores que dizem assim, eu não sei como fazer isso. Então, quando eu não sei, eu faço o que não estou vendo. E à medida que eu faço o que não estou vendo, ao invés da que a minha direita está vendo uma cena que não está de acordo com o trabalho de sexualidade, aquele trabalho de valores, de afeto, de contato, né? De não ter violências, de possibilidades de qualidade de vida, de cidadania, né? A partir do momento que eu não faço nada para esses alunos, eu estou dizendo o quê? Continuem fazendo, tá certo? Eu fiz o que não vi, mas continuem fazendo. Se eu não interrompo para fazer uma fala e dizer, bom, pessoal, por que que isso está acontecendo? Vamos lá ver, vamos sentar, vamos conversar, eu estou aqui para ajudar. E assim sucessivamente. Bom, eu não me sinto à vontade, eu vou buscar alguém que vai falar sobre aquilo ali. Mas nós precisamos acabar com isso e nós precisamos. Tem algo que eu sempre digo nas minhas formações, que para além de sermos todos educadores sexuais uns dos outros, né? Porque somos seres sexuados, porque somos seres de sexualidade pura por tudo, por todo o nosso ser. Para além disso, eu costumo dizer que para ser educador sexual, daquele que realmente vai fazer trilhar essa estrada maravilhosa que se chama vida, para a cidadania, é aquele que tem a capacidade, né? Sensível, é a sensibilidade para o tema. É o diálogo sobre o assunto, né? E a responsabilidade sobre a sua missão enquanto educador. Então, quando nós tivermos a consciência de que somos educadores sexuais uns dos outros, em especial dos nossos alunos, nós temos a missão sim. E como professores, nós somos centros credíveis de informação, de construção do conhecimento. Então, não é possível que nós façamos que não estamos vendo, não é possível que a gente não dê uma resposta para o nosso aluno que nos pergunta, que nos instiga, que nos questiona. Eu posso dizer sim, que eu não sei responder. Eu posso dizer sim, eu não me sinto à vontade para responder. Porém, eu não posso limitar esse saber do meu aluno. Então, eu vou buscar uma fonte, seja através de um livro, seja através de uma sugestão de site, seja através de chamar alguém que seja possível de estar interagindo nesse meio, né? Uma pessoa mais capacitada. E sim, buscar informação depois, formação, para que em próximas vezes esse professor também saiba responder. Mas ele também tem que ver a sua sexualidade. O nome da participante que fez esse comentário da importância, do professor como mediador nesse processo, é Caroline, Caroline Varusa de Oliveira. O nome da participante. Obrigada, Caroline. Eu poderia você falar também, eu não sei se a Gabriela já falou, que nós tivemos um ensaio com a Jéssica, né? Com a Thaís. Com a Thaís. Com a Thaís. E uma das coisas que me chamou a atenção dela dizer, como é importante a rede social, Facebook, nesse processo. que tem sites que são particulares, que as pessoas não se expõem. Muito importante. E podem buscar conhecimento. Isso mesmo. Como é importante a fala da professora Graciela, o papel do professor mediador, né? E como ele tem que se preparar para isso. Olha, quanto tempo a professora Graciela já se dedicou a essa temática e o quanto que ela foi estudar também para reviver esses momentos de pesquisa, não é, Graciela? É um tema que, digamos, não é fácil, não é, é um tema que nos instiga e é um tema que eu tenho clareza de que é possível sim nós fazermos mais e melhor para promover a saúde sexual dos nossos alunos e aí utilizando, como nós estamos utilizando aqui, né, esse espaço online de promoção desses saberes. Então, eu não tenho dúvida. E para finalizar, que nós estamos no horário, né, professora Gabriela, mais uma vez lamentando, né, a não participação da querida Thaís, porque realmente ela fez uma fala brilhante, fico com muita pena, como eu disse, né, é uma emoção estar aqui com ela. Mas dizer que nós precisamos, enquanto educadores, não só professores, mas educadores, tem mais uma perguntinha? Diz assim, olá, boa noite. Vamos lá. Sou psicólogo e mestrando em educação sexual na UNESCO e desenvolvo atualmente pesquisas em que discuto a importância da educação sexual para a formação do psicólogo. Neste aspecto, na formação da psicologia, ao menos nas maiores universidades do estado de São Paulo, não há ou há muito pouco a presença de disciplinas que discutem questões como diversidade, afetivo-sexual. Isso parece fazer relação direta com a dificuldade em avançar em intervenções que acolham diversidade e as questões relacionadas à sexualidade. Como que é mesmo o nome da colega? Cândida. Cândida, obrigada pela participação. Dizer assim, né, as dificuldades são inúmeras. Nós temos aqui presente a professora Vera, professora Mari Salva, com índice altíssimo de violência sexual. Então, a gente também trabalha em várias frentes. Nós temos também pessoas que trabalham diretamente com as questões de gênero, a questão da diversidade. E aí entram, né, todos os tipos de diversidade e a inserção, né, e essa evasão escolar por diversos sofrimentos que são colocados, né, o bullying frequente, a homofobia frequente, né, a LGBTfobia em diversos espaços aí institucionais onde pouco é feito, isso que é verdade, pouco é feito. Então, assim, nós precisamos reverter esse quadro e podermos cada vez mais nos amparar, já que não temos uma lei, mas buscar subsídios, eu não sei como que ainda não temos, né, essa possibilidade, essa legislação que nos apoia. Eu não sei se em Portugal tem, eu sei que tem a lei, né, mas uma lei que desse um respaldo a essa, a questão da homofobia principalmente, né. O psicólogo é João Paulo, tá, do Paulo Zerbin, esse que fez esse funcionamento do curso de psicologia. Ah, tá ótimo. E dizer que é sempre importante, né, e a gente ter esses espaços como mecanismos, né, de atuação. E com certeza, né, a psicologia, ela vai seguir um caminho, a professora Marisalva é psicóloga. Não sei se eu não entendi a pergunta, me desculpa, professora Gabriela, eu não respondi? Respondi? Me desculpa, eu, querendo ou não, eu fiquei um pouco tensa, né, com a não participação da Thais, que eu contava. Eu queria imenso que vocês a ouvissem, né, realmente ela já me informou que está sem internet, falei com o WhatsApp, ela mora em outra cidade, onde é a universidade dela, não é aqui. Eu lamento imenso, fiquei um pouquinho, assim, um pouquinho triste, né, porque eu gostaria muito que ela falasse, e o depoimento dela e a participação dela em tantos projetos, né, online, seria muito pertinente. Mas quem sabe, numa outra oportunidade, nós possamos estar aqui. Então, eu acho que a mensagem final é de que todos podemos, né, sempre fazer algo melhor e viável para os nossos alunos. Nós precisamos, sim, ter conhecimento desses conhecimentos para poder passar aos nossos alunos. É importante, então, ressaltar que assegurar a promoção da saúde sexual dos jovens é dever das famílias e das instituições de ensino, dando ênfase à importância da sexualidade e da educação sexual na construção de conhecimentos responsáveis e conscientes desses jovens e adolescentes. Então, bom trabalho a todos. Muito obrigada. Aqui também tem a Nina Chavec, que dá parabéns pela iniciativa. Espero que tenha outros encontros com esse, foi, como esse, um abraço. Podia ser feito um vídeo com a professora Thaís Extra, que acho, como uma ideia. Ah, adorei. Boa ideia, boa ideia. E sabe que eu me entusiasmo com essa fala? É que nós vivemos um momento que pouco se fala no trabalho de prevenção da AIDS. Então, esses problemas são extremamente pontuais, com uma brilhante fala, que foi feita pela professora Graziella, que entende bastante do assunto. Muito obrigada. Obrigada, Nina. A Nina é formadora, diretora formadora da UERGS, Associação dos Orientadores Educacionais do Rio Grande do Sul. Agradeço muito a presença e a participação. Com certeza, essa ideia de gravar um vídeo depois com a Thaís, excelente. Gravamos e colocamos na página para que vocês possam ouvi-la. Com certeza, é um complemento da minha fala, ou mais. E fica isso, fica aqui o desafio para que a gente possa consertar, entre aspas, mas nós sabemos que os meios tecnológicos, eles nos oferecem isso, esses riscos. Mas estamos aí. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos, a professora Gabriela, a professora Dilma, a professora Mari Salva, a professora Isabel, a professora Paula Costa, a professora Dulce, quem mais? A Isabel, a Marta Cazerito, não vem? A professora Isabel, querida. Então, a todos esses que são organizadores desse projeto. Olá, professora Chica, que bom. Então, a todos vocês, muito obrigada, uma ótima noite, um bom descanso. Lembramos de preencher os formulários, né, professora Gazela? Os formulários de avaliação da webinar serão disponibilizados na página. A professora Cirlene também da Boa Noite, lá de Porto Alegre. Que bom. Aprendendo mais com as pessoas, muito bem preparadas. Obrigada por compartilhar conhecimentos. Professora Carolina da Boa Noite. Obrigada pela presença de todos. E aproveitamos para avisá-los de que quem não pôde assistir em tempo real, numa relação síncrona, pode assistir depois a gravação. Embora não vá ficar perfeita, porque tivemos um probleminha do microfone. E é minhas tosse, né? Vocês não esqueçam, vai ser sempre assim. Embora do microfone. Não ouvi-la. Não entendi, porque aqui ele está ligadinho. Então tá, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos.